Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense endurece medidas de implementação do estado de emergência no combate à Covid-19. O Conselho de Ministros aprovou na passada sexta-feira o projeto de decreto do governo sobre as medidas de execução do décimo estado de emergência. O decreto do governo impõe que todas as pessoas que se encontrem em território nacional adotem comportamentos de distanciamento social, evitar aglomerações de pessoas. Outra medida prende-se com o fato de se manter uma distância de pelo menos um metro entre cada pessoa com as pessoas que não vivam numa família. É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados de utilização coletiva, estabelecimentos comerciais e serviços de administração pública. Mantém-se a higienização das mãos, especialmente em estabelecimentos comerciais e serviços de administração pública. Uma das regras aprovadas é pararmos com a quarentena domiciliária. Aos estrangeiros que entram no nosso país, existem opções que o governo está a preparar. Uma delas é a quarentena ser realizada nos locais indicados pelo governo e ser acompanhado pela autoridade da saúde. A exceção vai para os diplomatas, dado que a Convenção de Viena não autoriza que as autoridades de um país limitem a liberdade dos diplomatas. Por isso, quando vierem, nos aconselhamos a cumprir as regras do estado de emergência nas suas próprias residências. Quanto ao cidadão comum efetuará o pagamento da quarentena no seu próprio bolso, ao estado compete apenas preparar o local do confinamento. Pedimos aos cidadãos para que cumpram estas normas. O governo decidiu adotar estas regras na sequência do agravamento da situação epidemiológica, sobretudo a evolução pandêmica registrada em Timor Ocidental. O objetivo é prevenir a importação do SARS-CoV-2 para o território nacional e sua transmissão entre a população. Quanto às despesas relacionadas com o isolamento profilático, estas são suportadas por cada indivíduo quando o mesmo seja cumprido em centros de saúde ou de isolamento estabelecidos pelo estado. No décimo estado de emergência, mantém-se a proibição da passagem fronteiriça terrestre para fins tradicionais e para acesso a mercados regulados. A entrada de estrangeiros em território nacional através das fronteiras terrestres permanece suzeita à autorização prévia. Por outro lado, as forças de segurança devem sensibilizar todas as pessoas para a necessidade de cumprirem com as normas. Sempre que sejam identificados indivíduos que desrespeitem as ordens de forças de segurança, poderão ser detidos. Os infratores incorrerem em responsabilidade criminal nos termos do Código Penal. No caso de infração ser cometida por cidadãos estrangeiros, a ocorrência é participada ao serviço de migração. O estado de emergência, agora renovado, abrange todo o território nacional e vigora entre as 00h do dia 2 de fevereiro e as 23h59h do dia 3 de março de 2021. A União Europeia e Timor-Leste reforçam parceria até 2027. O foco centrar-se-á na recuperação econômica. A União Europeia e Timor-Leste realizaram, na passada quinta-feira, o sexto diálogo político de alto nível ao Acordo de Parceria África, Caraíbas e Pacífico. No encontro realizado por videoconferência, a União Europeia trazou uma visão geral sobre a próxima cooperação para o desenvolvimento. Por outro lado, foi igualmente abordada a programação de assistência da União Europeia a Timor-Leste no período entre 2021 e 2027. A assistência prevista para os próximos cinco anos incidirá no apoio aos planos de Timor-Leste para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e a diversificação econômica. Por outro lado, a União Europeia e Timor-Leste discutiram questões salvas em termos econômicos e comerciais, incluindo o plano de recuperação econômica pós-Covid centrado na sua população. Entretanto, Timor-Leste forneceu dados atuais sobre a sua candidatura de adesão à Organização Mundial do Comércio. A União Europeia saudou a Carta de Intenções de Timor-Leste com vista à adesão ao Acordo de Parceria Econômica, provisório entre a União Europeia e os Estados do Pacífico. A Organização Regional aguarda com expectativa a apresentação por Timor-Leste de um pedido de adesão, reafirmando seu total apoio para que a sua adesão se concretize. Vamos continuar a discutir a cooperação com mais detalhes. Cada ministério competente irá ter uma discussão direta com a União Europeia. Este diálogo serve para ouvirmos novas informações sobre a futura cooperação entre a União Europeia e Timor-Leste. A União Europeia é o único doador direto ao nosso orçamento de Estado. Um dos meios para abordar o assunto é recorrer ao Ministério das Finanças. O que diz respeito às alterações climáticas, a União Europeia informou Timor-Leste sobre os mais recentes progressos feitos em relação aos compromissos assumidos pela União Europeia. Encorajou Timor-Leste a continuar a trabalhar em conjunto para aumentar a resiliência climática. Incentivou também a reduzir as emissões, nomeadamente no período que antecede a COP26 da UNFCCC. A União Europeia e Timor-Leste também reviram as perspectivas da sua cooperação pós-2020. Na ocasião, saudaram o acordo que foi alcançado a nível político entre os negociadores-cefes sobre as principais questões pendentes. O Brasil zerou mais de 142 mil novos empregos com contrato de trabalho em 2020. É o terceiro ano consecutivo em que a criação de empregos supera as demissões. O resultado foi o produto de mais de 15 milhões de contratações contra cerca de 15 milhões de emissões no mercado de trabalho formal. Este valor representa uma queda de 77,8% em relação aos empregos gerados em 2019, segundo o Ministério da Economia. De acordo com a mesma fonte, o saldo positivo responde às medidas de estímulo à economia adotadas pelo governo brasileiro. Assim, permitiu a redução de horas e salários dos empregados com parte dos rendimentos do trabalho compensada pelo poder público. Dos cinco setores analisados, quatro registraram crescimento nas contratações de empregados, com destaque para a construção civil. Esta atividade zerou mais de 112 mil empregos formais e indústrias a mais 95,5 mil. Seguiram-se o agronegócio com 61,6 mil e comércio 8 mil. O único que fechou o ano no vermelho foi o setor de serviços com 132.584 vagas fechadas em 2020. Embora a zeração de empregos formais no país tenha crescido desde junho, em dezembro as contratações sofreram um retrocesso com a perda de mais de 67 mil empregos. Dezembro é um mês em que o Brasil historicamente resiste dados piores. No mesmo mês de 2019, foram fechadas mais de 307 mil vagas de trabalho. Apesar de ter zerado cerca de 143 mil empregos formais em 2020, o Brasil mantém um elevado índice de desemprego de 14,1% da população economicamente ativa. Esta percentagem segue a 14 milhões dos seus 212 milhões de habitantes, enquanto outros quase 40 milhões estão na informalidade. Entre setembro e novembro de 2020, o desemprego no país subiu 2,9 pontos em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Estatística. Enquanto a população desempregada ficou estável em 14 milhões de pessoas, o número de pessoas que trabalham cresceu 4,8% em relação a agosto. Esse crescimento deveu ser o retorno dos brasileiros ao mercado de trabalho, após meses confinados, em função das restrições impostas para conter o avanço da Covid-19. Também se deveu aumento natural na contratação de pessoal típico no final do ano, principalmente no comércio. Em Lisboa, sensibilizados com os profissionais e oitentes que esperam horas dentro de ambulâncias, um grupo de voluntários decidiu confeccionar comida para entregar 11 sem doses. Nós estamos aqui inseridos nesta dark kitchen da UIT e ontem uns dos nossos colegas aqui ao lado começaram a fazer refeições para o Hospital Santa Maria. Numa de queremos ajudar e nós achamos que era uma excelente ideia participar também e uma coisa que ia ser só uma vez ou outra tornou-se, não vamos fazer isto todos os dias até acabar o estado de emergência. No início propusemos fazer 50 refeições e foi o que fizemos ontem. Bom, voaram, digamos assim, portanto temos noção que há necessidade. Apesar dessa necessidade não nos ter chegado diretamente, pronto, a ideia de facto partiu disso, de tentar levar um bocadinho de conforto a quem nesta fase está a dar o litro por nós. Claro que daqui para a frente gostaríamos de escalar este modelo, gostaríamos de conseguir muito mais refeições, vamos ver se conseguimos reunir os apoios logísticos de fornecedores, de pessoal, de tudo para fazer isso acontecer. A percepção que eu tive é que há um bocadinho de humanidade que eles levam de apoio àquelas pessoas que estão a fazer um trabalho no terreno incrível. E é assim, dá-me a ideia que é uma lufada de um mimo, uma lufada de afreste, de carinho. Tenho a perfeita noção que há vários hospitais que têm necessidades de comida e assim nós temos capacidade e mais apoios, conseguiremos dar mais apoio a mais entidades, mais hospitais. Ontem fizemos 50 refeições, o tipo de cozinha, acima de tudo cozinha e comida de conforto, que aqueça o corpo e a alma, digamos assim, não é? E que sacie um bocadinho quem está nestas situações. Em Portugal, o presidente do CDS, PP, alerta que entendimentos para um governo de direita que não incluam o seu partido serão altamente estáveis. O político admite que o partido tem de ganhar mais músculo para reforçar o seu peso eleitoral. Portugal não está melhor com menos CDS. Antes, pelo contrário, o que é que significa menos CDS? Menos CDS hoje em dia é mais radicalismo e menos razoabilidade e moderação à direita. É mais corrupção e menos transparência. É mais endividamento e menos competitividade na nossa economia. É mais socialismo e menos liberdade. É isso que nós temos hoje. Temos tantos exemplos em que isso acontece. A substituição da Procuradora-Geral da República, a substituição do Presidente do Tribunal de Contas, a falsificação de um currículo do Procurador segundo classificado no concurso internacional para a Procurador Europeia, em detenimento da primeira classificada. Foi a Procuradora, uma mulher, que tinha ordenado as buscas ao Ministério da Missão Interna a quando a compra das golas inflamáveis pela parte da Proteção Civil. Temos uma Ministra da Justiça que é nomeada juíza do Supremo Tribunal de Justiça enquanto é Ministra e discute enquanto Ministra no Parlamento o aumento dos salários do juízo do Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, eu acho que Portugal precisa de um CDS mais forte para dar alguma ética, moralizar a vida pública, para dar mais decidencia à nossa vida política. Portanto, essa ideia de que Portugal está melhor com a menos CDS é manifestamente errada. Nós precisamos de um CDS forte, CDS forte para, no quadro das soluções tradicionais de quem acredita na democracia, nos valores do humanismo, da monoração, da preferência social pelos mais valoráveis, encontrar-se uma plataforma capaz de derrotar o socialismo. E esta garantia eu posso dar aos portugueses. O socialismo será derrubado quanto mais forte for o CDS, porque entendimentos à direita, sem o CDS, são altamente instáveis, inviáveis e perigosos para a vida do país. Em Moçambique, com uma canoa esculpida à mão e com remos improvisados, Mateus Paulo desbrava um mato esfolado pelo corrente das águas do rio Buzi. Galgou aldeias e campos agrícolas para encontrar mais sobreviventes. Mateus Paulo é pescador, mas agora anda à procura de sobreviventes do ciclone Eloise, que deixou marcas. Habitantes do centro de Moçambique ficaram isolados no cimo de árvores e no cimo de casas por causa da subida do rio Buzi. Há salvamentos para fazer até à noite. Há habitantes que já tiveram de abandonar as aldeias onde viviam, por causa do ciclone Dai, há dois anos. Outros tiveram que fugir da guerra, mas os abrigos temporários, onde agora estavam, foram pelos ars com o ciclone Eloise. Um problema a juntar a tantos outros que já tinham. Fugimos da guerra, estamos aqui neste acampamento e assim ainda estamos a sofrer. Estamos a sofrer de malária e dores de barriga, também de diarreia. Estamos aqui juntados. Agora, o ciclone, esse que está acontecendo, fez estragar as nossas casas. Essa ventania também fez estragar toda a coisa. Milho, andar e cortar na machamba, assim, já não temos nada. Hoje em dia estamos estrelados ainda. Nós recebemos semente, mas fizemos cumprir esse miário. A maioria da população afetada são mulheres, jovens e crianças. O ciclone Eloise e as cheias de janeiro já fizeram mais de 18 mil desalojados no centro de Moçambique. Em Portugal, a Seleção Nacional de Andebol regressou à Caja, proveniente do Egito, onde terminou o Mundial no décimo lugar. Obteve a melhor classificação de sempre em cinco participações. A Seleção Nacional de Andebol regressou hoje a Portugal, proveniente do Egito, onde terminou o Mundial no décimo lugar. A participação rompeu com uma ausência de 18 anos no evento, com a melhor classificação de sempre. Acima de tudo fica a melhoria que conseguimos fazer nesta competição, conseguimos alcançar o décimo lugar, melhorar aquilo que tinha sido anteriormente realizado nesta competição. Fica também um grupo muito coeso e agora acho que todas as seleções olham para nós e veem que Portugal pode ganhar qualquer equipa. Olham para nós com respeito e isso acho que é o mais importante. O Selecionador Nacional tem agora os olhos postos no torneio pré-olímpico em que antecipa uma luta terrível no Grupo 2 e onde Portugal terá um desafio mais difícil que o Europeu 2020 e o Mundial de 2021. Nós queremos lutar por ir aos Jogos Olímpicos, temos esta oportunidade e vamos tentar fazê-la. Agora temos consciência de que é uma tarefa extremamente difícil e acho que todos os portugueses têm consciência disso. Mas vamos tentar com todas as nossas forças porque esta é uma oportunidade única e eu acho que a saber quando é que vamos ter uma oportunidade para lutar para ir aos Jogos Olímpicos, uma modalidade coletiva. Portanto, nós vamos dar tudo o que podemos. Eu acho que entre o Europeu do ano passado, o Mundial que já jogamos e este pré-olímpico, eu acho que vai ser neste pré-olímpico, vamos dar tudo o que temos. Embora cada vez mais conquistamos a atenção dos outros, tenho a certeza que a França, a Croácia e a Tunísia vão se preparar muito bem também para jogar contra nós. Portanto, vai ser uma luta terrível. Líderes do Grupo F, a seleção entrou no Grupo 3 da ronda principal deste Mundial com 4 pontos e imposto à Suíça, mas as derrotas com a Noruega e a França impediram a passagem aos quartos de final e à luta pelas medalhas. No Brasil, os adeptos do Palmeiras foram à loucura com o golo nos últimos minutos que deu o título à equipa do português Abel Ferreira. Ah, é um sentimento assim que não dá para explicar. São 20 anos aí na espera por esse título tão importante para a gente. A gente sabe do momento do mundo, está vivendo todo mundo, mas com o máximo de responsabilidade. Não tem como controlar. É uma paixão que vem de criança, vem de berço e, infelizmente, nem todo mundo pode estar no estádio, apenas os convidados. Isso é o... para a gente que é torcedor, isso dá a entender que passa essa energia para o time. E acabou dando certo no último minuto, da forma que tinha que ser. Se fosse diferente, não ia ser. É, ele mudou bastante. Ele pegou um time bem completo e soube fazer o time jogar. Então, ele teve grande importância junto do elenco todo. E um técnico novo, para um primeiro título dele, ser campeão de uma Libertadores, num time que não ganhava 20 anos, isso vai acrescentar muito na carreira dele. Que ele fique aqui no palestra mais 10, 15 anos. Porque, realmente, ele fez um time que não jogava jogar. Então, ele teve muita importância mesmo. A emoção de estar aqui, depois de 20 anos, de 1999, que eu estava aqui no antigo Palestra Itália. Hoje, eu sou pai e avô de dois netos. E vivendo esse momento aqui, é histórico para mim. O futebol brasileiro estava muito medalhão, jogadores medalhões, treinadores medalhões. E os de fora vêm com absorbições de técnicas diferentes, de lógicas diferentes. E, no começo, foi difícil a gente absorver. Ele chegou, ele alinhou, ele conversou, ele pôs o grupo como família. E ele está colhendo o resultado. E a evolução do futebol é muito bom. Gabriel Menino, isso, a juventude, medalhão não tem mais. Então, ele veio com a diversidade diferente do futebol moderno. Eu tenho 63 anos, já estou sem voz. De tanto que eu gritei. Eu moro aqui na região. É bem perto do clube, por acaso. Não é por acaso que eu moro aqui. E agora eu desci para dar uma olhada na festa que a gente está fazendo aqui na rua. Mas é uma emoção indescritível que a gente está sentindo agora. O Palmeiras tem buscado isso há muito tempo. Desde 1999, que a gente está tentando voltar. Passou por muita coisa. Passou por muitos percalços. Esse ano foi um ano especialmente difícil por causa da pandemia. Mas o Palmeiras soube superar tudo isso. É o nosso DNA. É o nosso sangue. O Palmeiras é isso. Na diversidade é quando é campeão. Não tem outro jeito de se descrever. Olha, o técnico é uma bênção. Ele é um cara absolutamente disciplinado, estudioso. Sabe o que faz. Soube conduzir o time até aqui. E eu acho, sinceramente, eu acho que a gente tem uma boa estrutura. Tem muita coisa boa. Mas eu acho que o treinador foi o maior responsável por tudo isso. Ele soube conduzir o time dessa maneira para chegar onde a gente chegou. Ele é o grande responsável. Acho que a gente deve tudo a ele. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.